Música Olá meus amores, começando mais um vlog Da recuperação dos meus pequenininhos Esse aqui é o meu anjinho, o meu tel É o quarto dia de recuperação, gente Ele é o que tá mais chorando hoje Aqui tá a Belinha Essa daqui é a Marie Aqui nos meus pés É o Anito O Bel O Bande tomando aguinha Né meu amor? Minha paixão E aqui o Juninho Tá um pouco escuro, não dá pra ver Ele tá deitadinho aqui embaixo da mesinha Esse é fofo Esse é fofo Esse é fofo Ai meu Deus do céu É minha bonequinha Belinda Ai gente Difícil né Eu fico tão preocupada com eles Eles estão dormindo comigo na minha cama Fico tão preocupada com eles Tem hora que eles choram Tem hora que eles choram Hoje caiu a... É como eu fui fazer o curativo do Bande e tal E fui ver do restante como que tá Graças a Deus tá secando Caiu do Juanito Fiz curativo Fiz do Juninho também Né Ele é difícil É pequenininho Mas é bravo Do Theo também Que chora bastante Né filho? Esse aqui é o meu Bande Meu Gastão Né meu amor Meus amores Tão dormindo agora Comeram bem Graças a Deus Tão comendo bem Se alimentando bem E aquela fase de Né De se recuperando devagarzinho Que o veterinário deu 10 dias pra recuperação né Mas tem hora que eles dão tudo Tem que dar uma controlada Principalmente o Bande E... Logo depois Essas meninas Tomara a Deus Que seja uma recuperação tranquila Só que é o quarto um pouco maior Né Então tá gente Vamos finalizar O vlog do quarto dia tá E manda um beijinho amor Manda um beijinho Quero dormir mamãe Então Então tá gente É... Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus tá Beijinhos